Desde sempre, o homem vive o seu maior dilema. Saudável ou maravilhoso? Saudável, maravilhoso. Saudável, maravilhoso. Pensando nisso, a Desinchar criou o Saudavilhoso. Desinchar Sabores. Sabores incríveis com a mesma fórmula do seu Desinchar. Você pediu, a gente ouviu. Ué, mas é igual ao Desinchar? É igual, só que diferente. São três sabores pra contagiar o seu dia. Maçã com canela, abacaxi com limão siciliano e pitaia com blueberry. Nunca o saudável foi tão maravilhoso. Desinchar Sabores. Sabores incríveis pra uma vida mais leve.